Agora são 6 horas e 49 minutos e a gente já volta daqui a pouquinho com outras informações. Começa hoje a programação de verão da região serrana aqui do estado. Haverá show de música clássica e Congo em venda nova do imigrante. Rivel Veículos, confiança absoluta em carros novos, seminovos, nacionais e importados. Ford Focus, zero quilômetro a partir de 34.500 reais. S10 Cabine Dupla, zero quilômetro a partir de 52.100 reais. Rivel Veículos, 3223-0444. Sabemos que em muitas coisas podemos ser melhores, mas agradecemos a você que nos permitiu crescer. Todos merecem o melhor, isso é possível se acreditarmos. Quando parecer que um sonho é impossível, invista e ele se realiza. São nos pequenos e grandes sonhos que fazemos parte de sua vida e você faz parte de nossas conquistas. A você cliente, um ano novo de saúde, paz e muita fé. Cipolate, indiscutivelmente, a número 1. Precisando de material elétrico? Eletromil, linha completa de material elétrico residencial, rural e industrial. Com entrega em todo o estado. Cipolate, indiscutivelmente, a número 1.000 reais. E a bom dura pouco. Extra Plus, o primeiro supermercado, 24 horas do estado. E dentro da tradicional série de balanço de fim de ano, estamos hoje com o prefeito de Vitória, Luiz Paulo Veloso Lucas. O prefeito está concluindo agora o primeiro ano do segundo mandato e admite que o município não avançou em algumas áreas importantes, como saneamento e segurança. Obrigado.